Muito boa noite a todos. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a cultura, que é a minha especialidade clínica, mas também a medicina ayurvédica, tibetana e o único que há de mais moderno nas áreas técnicas da medicina, da antropologia, da enfermagem, da psicologia, da psiquiatria, enfim, e toda a área da saúde que visa melhor qualidade de vida e prevenção de doenças. Agora de volta a nossa casa de origem, 2009, o Salutes iniciou-se lá na Altevi, agora todas as segundas-feiras, às 20h, estamos novamente na Altevi, e com cortes, né, uns trechos mais interessantes dos programas, na terça, quarta e quinta. Tchau, pelo canal do Youtube João Carlos Valdão. Então, muito bem-vindo a todos. Nesse primeiro programa de estreia, nós vamos retomar um assunto que recentemente tratamos no Salutes, que foi a dieta cetogênica. Você pode, no canal João Carlos Valdão, acessar esse programa original sobre dieta cetogênica, com o Dr. Mais Tadeu, e por conta dessa exposição, dessa dieta, muitas pessoas escreveram, mas vamos comer o quê? Vamos comer o quê? Você não pode caturá-lo? Você não pode isso? Você não pode aquilo? Vamos comer o quê? Então, esse programa vai trazer um pouco do que se pode comer com essa dieta cetogênica. Tenho o prazer de receber o Dr. Naife Tadeu, que é médico, nutrólogo, ele é cirurgião, e é um grande amigo, grande colega, profissional, gabarito, realmente, muito capacitado. Muito boa noite, Dr. Naife Tadeu, seja muito bem-vindo ao Salutes, é um prazer recebê-lo. Boa noite, o prazer é meu, é sempre uma felicidade, uma honra estar aqui com você e com os seus telespectadores e internautas. Muito obrigado pela pergunta, é uma pergunta que dá oportunidade da gente esclarecer realmente um monte de dúvidas, mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta que nos deixa mais preocupados ainda do que sempre estivemos com a saúde da população. Porque, pensem comigo, se na hora que você fala que não pode comer carboidrato, e sabendo que carboidrato é uma coisa altamente deletéria para algumas espécies animais, inclusive para a espécie humana, e que os humanos nos perguntam o que sobrou para eu comer, isto já é um sinal evidente de que a população só vive à base de carboidrato. Ou seja, nós sabemos agora por que, e isso está apestado por esta pergunta, por que a Organização Mundial de Saúde teve que, há um tempo atrás, criar um novo termo, uma nova doença na área da saúde, que é a diabetes, uma associação do diabetes com a obesidade. E é importante saber que essas duas coisas não precisam ou não andam juntas sempre. Muitas vezes sim, porém, você tem pessoas não obesas, diabéticas e com resistência insulínica alta, e tem pessoas que não estão tão avançadas no seu diabetes, mas já apresentam algum sobrepeso. Mas o que é importante objetivamente em relação à pergunta é a gente dar uma ideia do que. Qual é, teoricamente, para que todos entendam, a alimentação ideal para a espécie humana? Eu não gosto do termo dieta cetogênica, embora seja um termo famoso, mais de mil livros publicados só sobre dieta cetogênica, o que já mostra que é uma coisa importantíssima, e uma coisa que precisa ser respeitada e entendida, que é um assunto importante devido a essa grande quantidade de publicações. Eu não gosto do termo porque muitos profissionais usam o termo para facilitar a vida das pessoas. Então, em palavras mais curtas e grossas, muitos profissionais mentem sobre a dieta cetogênica, colocando determinadas coisas que não fazem parte dela para agradar esta clientela ou aquela, ou até mesmo para agradar esses que fizeram a pergunta, o que sobrou para eu comer? Pois bem, teoricamente, a dieta cetogênica, a dieta humana, a dieta ideal para a espécie humana, ela é uma alimentação que vem na proteína animal rica em gordura, mas os vegetais que estão em cima da terra, acima da terra, sem frutose. Trocando em miúdos, é qualquer carne gorda, de qualquer animal, pode ser caça, pode ser carne bovina, pode ser carne suína, caprina, pode ser avestruz, pode ser réptil, pode ser o que você pode comer e no seu país tem acesso, qualquer animal, desde que você procure engordar essa carne. Depois a gente vai entrar em detalhes. Acompanhado dos vegetais de cima da terra sem frutose, existem inúmeros. Chuchô, abobrinha, vagem, aspargo, brócolhe, ouve-flor, palmito, berinjela, quiabo, machixi, shiitake, shimeji, cogumelo paris, broto de bambu, alcachofra, etc. Isto são apenas alguns. Quem fez a pergunta, eu tenho certeza que por se viver a base de carboidrato, nunca comeu uma variedade dessa. Então, aí eu respondo a você, internauta, que nos fez essa pergunta. O que é que sobrou para eu comer? E eu lhe digo, pelo menos o triplo da variedade do que você come hoje. Porque quando você vive de carboidrato, você come quatro, cinco, seis coisas. Eu estou oferecendo aí no mínimo 18 alimentos, e agora são alimentos, são nutrientes, para que sejam feitos. E ainda digo mais, usando a gastronomia, usando os conhecimentos gastronômicos que hoje são públicos na internet, são de domínio público, não tem mais aquela coisa de que o acesso à alta gastronomia é uma coisa dos abonados, é uma coisa dos filhos, não mais. Isso hoje é uma coisa que é disseminada. Qualquer pessoa tem acesso a receitas gourmets na internet. Você tem cada um desses vegetais, você tem no mínimo três maneiras de fazer. Você pode fazer gratinado num molho com leite de coco. Você pode fazer a milanesa com farinha de amaranto, com farinha de quinoa, com farinha de amêndoa, a que mais lhe convier, a que mais combinar com o que você vai fazer, a milanesa. E você pode fazer recheado, recheado com qualquer tipo de proteína animal ou recheado também com outros vegetais. Por exemplo, um mix de cogumelos. Você pode rechear uma amobrinha, um mix super temperado de cogumelos. É um prato que, se só se torna um prato saboroso. E que, às vezes, pode ser usado pelos veganos. E que é uma outra coisa que, se você me permite, eu gostaria de comentar. Por favor. Nós não temos absolutamente nada contra os veganos. Porque, como eu doer fato que a quantidade de carne e gordura animal precisa ser alta, dá a impressão que a gente tem alguma coisa contra os veganos. Os veganos, hoje, podem ter uma vida absolutamente saudável. Porque, hoje, você tem um mix de aminoácidos que é muito semelhante à composição dos aminoácidos na carne humana. Que, quando você toma esse mix, ele é de origem laboratorial, ele é sintético, ele não é de origem animal. Quando você toma esse mix, ele se torna um substituto da carne. Só que não tem a gordura. Então, se você associa esse mix com o óleo de coco, que também é vegetal e não tem origem animal nenhuma, o vegano pode ter uma saúde perfeita, tomando o mixerite e comendo o óleo de coco para substituir a proteína animal que ele não come. E os acompanhamentos serão os mesmos. Eu mesmo acabei de dar um exemplo de um acompanhamento que já é quase um prato principal, uma abobrinha recheada com um mix super temperado de coco. E isso aí é um prato vegano, entendeu? Então, eu só queria deixar isso claro, porque eu também vi alguns comentários de alguns veganos que se sentiram desprestigiados, talvez, com a dieta cetogênica. Não. E, ao contrário, hoje, de muitos anos para cá, devido a existir esse mix de aminoácidos, que é perfeito, tem os oito aminoácidos essenciais que nós não produzimos e que os vegetais não nos dão, você pode, através do mixerite, substituir perfeitamente o consumo de carne. Esse mixerite, ele acha-se... Eu vou responder, porque as pessoas vão querer saber. Você acha isso no farmácia, precisa de... Isso é uma coisa muito melhor, por causa de se falar. Por quê? Porque existe uma quantidade de falsificação muito grande desse produto na internet. É uma pena. Você está entendendo? É uma pena. É um produto. E eu, como médico, eu não posso indicar, olha, eu conheço que em tal lugar se faz o mixerite corretamente. Mas o nome do produto é mixerite, é isso? É. Ele é conhecido como mix de aminoácidos. Esse mix de aminoácidos, ele tem como característica ter um NN1, que é o índice de absorção do nitrogênio, é altíssimo. Ou seja, ele não lesa a fígado, não lesa a rin. 20 minutos depois que você toma, ele é absorvido. Então, você pode dar isso para nefropata, você pode dar isso para hepatopatas. Quando eu prescrevo, a farmacêutica que trabalha comigo, é claro, ela orienta onde vai achar um mixerite correto, como deve ser feito. Porque a grande maioria do mercado não é e a gente sabe porque pega pacientes que tomam há muito tempo. Então, tem que ter cuidado com a falsificação. Que tomam há muito tempo e que não tem resultado. Entendeu? Vou pedir licença para o Dr. Raif para a gente fazer nosso intervalo comercial. Voltamos já, já. Sou João Carlos Boldan, acupunturista, pós-graduado em medicina tradicional chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Erick Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia orto-biomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, estamos de volta nesse programa Saúdes nesta segunda-feira, onde temos o prazer, quando temos o prazer de perceber o Dr. Nascadeu, que é médico no prólogo cirurgial, nós estamos falando sobre a dieta humana, sobre a dieta cetogênica, que causou aí algumas dúvidas, muitos internautas, inclusive algumas posições contrárias dos vegetarianos, dos veganos, etc. Dr. Raif, a gente vai na academia e o pessoal fala, não, precisa tomar carboidrato para ter energia para fazer exercício. Como é que fica essa dieta humana sem a energia do carboidrato? Muito bem. O professor de educação física da academia tem toda razão porque ele sabe que ele está tratando com pessoas que se alimentam errado. Entendeu? Então ele precisa topar essas pessoas a mais do que elas se topam com carboidrato. O carboidrato nada é mais do que um top que não faz massa muscular, que não faz ganhar massa muscular, que faz você acumular gordura se você não fizer exercício, mas que você malhando muito, você não acumula gordura. Só que você corre o risco de se malhar na academia. Por quê? Porque o carboidrato, a energia dele só dura três horas. Então, por exemplo, eu que faço atividade física em alta performance, em jejum, eu não poderia fazer isso se eu fosse um carbo dependente, se eu comesse carboidrato. Por quê? Porque em jejum, a minha energia teria ido embora. O carboidrato não. A energia dele é fugaz. Ela dura três horas, quatro no máximo. Eu faço atividade física com doze horas de jejum, com onze horas de jejum. Por quê? Porque para quem está em cetose, o rendimento é maior. Então, é aí que está. Precisa ter muita consciência de com quem você está falando. O professor de educação física tem toda razão em mandar o aluno dele, que é um cometor de carboidrato, que tem uma energia fugaz a vida inteira, que precisa estar toda hora colocando alguma coisa na boca para ter energia, porque ela vai embora, porque ele é um carbo dependente. Ele fala, antes de fazer atividade física, você come um carboidrato, come um carboidrato. Tanto é que eles mandam tomar os concentrados proteicos que eles prescrevem, que não valem nada, não servem para nada, fazem até mal. Os mais famosos fazem até mal. Eles mandam tomar de peso do treino, que é um erro. Entendeu? Porque o trabalho está de mim com a garrafinha. Está errado. Isso. Está errado. Então, você precisa tomar a proteína, tomar os aminoácidos antes do treino. Esse é o correto. Você precisa se hidratar durante o treino e você precisa consumir gordura saturada depois do treino. Então, o que eu faço para o meu paciente? Ele toma Mixer White antes do treinamento, ele derve água de coco durante o treinamento e ele toma óleo de coco depois do treinamento. Isso eu faço, inclusive, com maratonistas. E eles não sentem dor e muitos nem vão mais para a banheira de gelo para ter aquela recuperação. Por quê? Porque esse treino, Mixer White antes, água de coco durante e óleo de coco depois é perfeito para uma boa atividade física. Você pode estar em jejum se você fizer a alimentação humana correta que é chamada, quando bem chamada, de dieta cetogênica. Doutor Neistri, tem alguns colegas, muitos médicos que para o tratamento de câncer, tratamento de tumor, preconizam a dieta absolutamente vegetariana sem qualquer tipo de proteína. Essa dieta seria indicada também para pacientes portadores de câncer? O E.V. eles têm toda a razão ao retirar a proteína. Por quê? Porque, principalmente, a carne bovina, a carne bovina, ela não deve ser consumida na vigência do câncer. E você pode tirar tantas as proteínas, porque existem algumas dietas anti-câncer muito famosas, conhecidas, na medicina funcional, que essas dietas não contemplam o uso de qualquer proteína animal. E o que é importante saber, a falta de consumo da proteína animal por um determinado período, ela não causa grandes problemas. tanto é que toda pessoa que vira vegano, vira vegetariano, ele melhora de saúde. Por que que ele melhora? Porque tirou a carne, não é porque tirou a carne, é porque ele parou de comer o lanche, ele parou de beber o refrigerante, ele parou de comer a salsicha também, ele parou de comer o embutido que está cheio de substância cancerígena, ele não deixou só a carne saudável de comer. E a carne, ela para ser metabolizada, ela precisa de alguns cuidados. Primeiro, você tem que ter um fígado bom e um rim bom para você comer carne. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você tem que mastigar a carne. A maioria dos trabalhos que são feitos de forma errada e que mostram que a carne fez mal, a carne apodreceu no intestino, em vez da carne ser digerida, ela foi apodrecida, em vez de fermentação, ela teve apodrecimento. Claro, porque não foi mastigada. Você já ouviu falar que tem gente que vai para o pronto-socorro que está talado, tem pedaço de carne no exóforo. Todo mundo sabe que isso existe. Por quê? Porque a maioria das pessoas engolam carne sem mastigar um pedaço grande. Os socos digestórios só banham aquele pedaço de carne por fora. O cêndulo vai apodrecer. Você tem os dentes incisivos que são oito para cortar a carne. Você tem os dentes caninos, os quatro, para rasgar a carne, o pedaço que os incisivos cortaram para ser rasgado e tirado a peça, porque não se imaginava que ia ter a arte e faca. então esses dentes existem para isso e todos os cramolares e molares principalmente para triturar a carne. Ela tem que ser totalmente esmagada. Aí ela não vai apodrecer. Você não vai ter os problemas que muita gente tem quando come carne. E a outra coisa importante na ingestão da carne é que a carne precisa de muito ácido clorídrico no estômago. e é um dos males da humanidade a falta do ácido clorídrico inclusive pela tomada dos prazóis da vida. Então quem toma o metrazol quando tem o prazol qualquer coisa a carne apodrece dentro do seu corpo. Entendeu? Então tem todos esses detalhes que precisam ser observados. Mas se você que não quer comer carne e quer ser vegetariano quer ser vegano hoje você pode perfeitamente ser saudável dessa maneira. Agora no câncer no câncer temporário se tira inclusive a carne bovina eu mesmo tiro por cinco anos o paciente que me procura com câncer. Eu faço a retirada da carne bovina justamente por causa da facilidade da proliferação celular que as proteínas oferecem. Mas as outras carnes poderiam ser consumidas por esses pacientes? Aí eu tiro por um período de um mês dois meses três meses todas as carnes depois eu volto com as outras e não a bovina a bovina eu peço para voltar só com cinco anos. Quero agradecer muito a presença do doutor Naif Tadeu nesse programa que estreia aqui na AlteV toda segunda-feira às 20 horas muito obrigado doutor Naif até breve até uma outra oportunidade para tratarmos de outros assuntos e o senhor sempre será muito bem-vindo ao nosso programa muito obrigado pela sua atenção eu que agradeço e é sempre um prazer estar com você um grande abraço e uma excelente noite para os seus internautas e telespectadores muito obrigado boa noite a todos até a próxima segunda-feira às 20 horas para os seus internautas